Aí pessoal, já limpado no vídeo 1 o lavatório, né? O vaso, o vidro e os demais itens do banheiro, né? Tudo lavadinho, tudo limpinho a seca, certo? Agora o chão, que você jogou dois copos desse produto aqui, ó, que é de limpar banheiro a seca, como vocês vão estar retirando, pessoal? O que vocês precisam? Vocês vão precisar de um pano de chão que já esteja seco, tá? Ou pré-seco, pra vocês começarem a estar secando, tá? E um outro bem seco mesmo. Ó, você vai começar a secar de perto de onde você vai estar lavando, certo? De onde você vai estar lavando o pano. Qual é a única água que você vai estar gastando pra limpar esse banheiro? Praticamente de lavar o pano e de periscada, somente. Aqui, ó. Prontinho. Aqui, ok? Certo? Então, agora, nós vamos terminar de secar aqui e lá estar lavando o pano. Aí, pessoal, aqui, ó, terminou de secar aqui, certo? Ó, você já lava o pano. Tá vendo aqui? E, ó, resíduo de cabelo, né? Se for comer sujeirinha, você recolhe o papel de higiene. Só vai gastar água pra poder estalar realmente lavando o pano. Aí, você não vai lavar com o lavatório fechado. Você vai lavar com o lavatório aberto pra poder jogar a água fora. Pronto. Pronto. Esse pano já trabalhou ao meu favor. Ele vai ficar aqui na porta, tá? Agora, eu vou estar pegando o seco, tá? Vou pegar o bem sequinho. Apesar que eu sequei o pé nele, né? E vou estar terminando de estar secando. Aqui, pessoal, é pra realmente ficar super seco. Vocês viram como é feito no restaurante? É lavado a seco e depois eles vêm com o pano super sequinho e já deixa o banheiro seco, não deixa o banheiro úmido, não. Prontinho. Prontinho. Aí, resíduo de cabelo, você junta depois que você terminou de limpar tudo. Não para não poder ficar cantando, não. Aí, pessoal, eu vou mandar o vídeo completo junto, porque o vídeo caiu, tá? Minha menina que abriu espaço de novo pra mim. Olha aqui, ó. Um resíduozinho de cabelo, né? Qual banheiro de mulher que não tem? Você vai simplesmente pegar um papel de dinheiro e vai estar recolhendo o próprio cabelo. Resolvido o problema. Nada de gastar água. Prontinho. Aqui, pessoal, é somente recolher o lixo. Prontinho, imagina. Prontinho. Que média nesse papo. Tudo limpinho. Limpeza, seco de banheiro. Agora, somente o trabalho de estar lavando os panos e deixando eles secar novamente. Quer que fica mais limpinho? No último pano, você pode estar jogando um pouquinho de água sanitária. Multiplicado. Como que é a multiplicação? Um vidro de cloro e cinco de água. Já deixo preparado só pra limpeza de casa. Prontinho. Fazendo assim, pessoal. Vocês mantém a sua conta mais barata e mantendo as suas contas em dia. Ó. Tá vendo aqui? Deixando sempre limpinho. Sem gastar praticamente nada. Quase nada. Ó. Mega resultado. Vem. Pessoal, e a parede? E a parede? O que vocês podem estar fazendo pra poder manter ela limpinha também? Tá? Ó. Vocês vão pegar, tá? Um pano bem limpinho e vão estar pegando o produtinho que eu gostei pra vocês. Isso aqui é álcool com perfume da qualidade que vocês quiserem. Tá? Perfume, hein, pessoal? Do que os mais baratinhos do supermercado mesmo. Vai estar colocando dentro do vidro e vai estar borrifrando e passando o pano na cerâmica. Vem. Vem. Um. Amém. E aí, pessoal, fazendo isso aqui, só daqui uns dois dias, você precisa de estar limpando de novo. Isso aqui é só para limpar a seca. Prontinho, deixa eu mostrar para vocês o resultado. Olha que mega resultado, deixa eu mostrar para vocês. Olha só para vocês verem, pessoal. Ali já foi limpo no vídeo 1, tá vendo? Aqui já foi limpo. Limpo no vídeo 1, tá vendo? Aqui também foi limpo no vídeo 1, né? Lavador, banheiro, tudo. Aí, pessoal, olha só para vocês verem. Tudo limpinho, limpinho. Tudo clarinho, sem praticamente gastar água nenhuma, tá? Aí, pessoal, olha, aqui está tudo bem ajeitadinho, tá vendo? Tudo limpinho, tudo praticamente a seco, tá? Pessoal, gostou? Curte, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Só desde que Deus abençoe a você essa casa vida não precisa descansar também. Pessoal, eu não costumo usar água sanitária no banheiro. Eu acho que o gás da água sanitária, ele é muito forte, tá? É muito raro a usar. Tá? Eu indico vocês fazer limpeza seco sem água sanitária, tá? Mas caso for jogar, água sanitária é bom, né? Tem um lugar bem arejado. Sério mesmo. Quando eu uso assim, muito rápido. Viu? Deus abençoe a você essa casa vida e não precisa descansar, pessoal. Não esquece de curtir, compartilhar e inscrever no nosso canal.